Existem algumas pesquisas que demonstram, que mostram ali, que o óvulo que me gerou, ele foi formado inicialmente na minha avó materna. E experiências da minha avó materna, por exemplo, experiências da gestação, alguns traumas, muitas coisas, na verdade, que ficaram na experiência de vida da minha avó materna, especialmente da gestação da minha mãe, ficaram registradas na memória celular, ficaram registradas no óvulo que me gerou e eu compactuo hoje, eu vivo, eu reproduzo de alguma maneira esse impacto na minha vida. Obviamente que esse é um movimento totalmente inconsciente e quando a gente faz a dinâmica em grupo, a dinâmica da constelação familiar, a individual também. O fato da gente não saber de onde vem algumas dores e algumas repetições de padrão na nossa vida, não ter ideia de onde que vem isso na questão da nossa relação com a nossa família de origem, faz com que a gente não tenha recurso para poder resolver essa questão. Quando você entra em contato com a verdade, quando você entra em contato com a história, quando você entra em contato com aquilo que é a efetiva representação do problema, vamos dizer assim, que nesse caso é quando eu sei que eu tenho o impacto da história da minha avó materna sobre mim, eu posso me relacionar com essa história, concorda comigo? Eu posso parar e talvez conversar um pouco com a minha mãe e minha mãe me contar algo sobre a história da minha avó materna. Talvez algumas pessoas, por exemplo, que são adotivas, que não conhecem a história da avó materna, não conhecem a história da mãe, talvez não vão ter acesso a essa história. Mas uma coisa que eu sempre gosto de analisar, eu gosto inclusive de desenhar a árvore genealógica, porque é o seguinte, independente de você conhecer ou não conhecer os seus pais, você concorda comigo que foi necessário que um homem e uma mulher estivessem numa relação sexual ou que existisse a implantação de um espermatozoide de um óvulo numa barriga de uma mulher saudável e que essa mulher nutriria essa criança até ela nascer. Saudável pelo menos que fosse no mínimo para que ela gestasse, né? Para que nutrisse a criança até o ponto da criança nascer. E se você está me ouvindo aqui, você é fruto da união, consciente ou inconsciente, porque às vezes um casal se uniu de uma forma não lúcida por N fatores. Mas o que vem ao caso aqui, que é muito importante, é você saber que se você conhece, se você não conhece, se você foi criado pelos seus pais biológicos, se você não foi, se você tem problemas de interpretação do comportamento dos seus pais ou não, não importa. O que importa é que um homem e uma mulher se uniram, eles estiveram ali com o material genético combinado de forma saudável para gerar você e você está aqui me ouvindo. Quando você começa a se relacionar com isso como um fato, muitas coisas já se abrem para você e muitas soluções podem começar a chegar para você, porque você abriu espaço dentro do teu coração para enxergar a verdade. Sem questionar, porque um homem comum, uma mulher comum, que são filhos de um homem comum, de uma mulher comum, porque tem seus avós, tem seus bisavós. E todo mundo, se você começa a escalar desenhando essa árvore genealógica, automaticamente você começa a ver que todo mundo tem uma origem, se relacionar com essa origem que é o grande pulo do gato. Porque daí, quando você pensa na tua avó materna, por mais que você não tenha informações a respeito dela, comportamentais, da história dela, da origem dela, ou qualquer coisa do gênero, mesmo assim você vai poder, de alguma maneira, começar a dar um espaço para a misericórdia das coisas. Misericórdia, eu sempre digo que não é pena, misericórdia não é autoflagelo, não é vitimismo, não é absolutamente nada pejorativo. Misericórdia é quando você respeita profundamente, sem querer mudar nada, porque você entende que aquilo, aquela história, aquela situação, foi a única forma possível. Porque se aquela avó, por exemplo, não tivesse ficado disponível ali para fazer tua mãe, se não tivesse nutrido ela até ela nascer, aquele óvulo não teria seguido em frente. Você entende o que eu quero te dizer? E tua mãe também, tua mãe esteve disponível para o teu pai, da forma como foi possível também, que nós não vamos entrar nesse caso aqui. E eu convido você a respeitar todas as histórias que vieram antes de você, porque todas essas histórias foram as histórias possíveis. E aí você começa a dar uma chance para o merecimento da sua vida. Porque a maioria das pessoas, justamente por não se relacionar bem com a origem, acaba julgando de tal maneira a sua origem mesmo, aquilo que veio antes de si, que acaba tendo uma necessidade, uma obrigação sistêmica inconsciente de repetir padrão. E é por isso que a gente fica em altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Paula, mas eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a alavancar minha carreira, perdi tudo. Paula, mas parece que eu estava ficando saudável, me cuidava, fazer isso, fazer aquilo, de repente veio a doença genética. Por que que acontece? Ou, sei lá, um relacionamento de casal, parecia que eu estava conhecendo uma pessoa legal, de repente virou a chave, parece que eu estou no mesmo padrão de novo, está acontecendo as mesmas coisas que já aconteciam lá no passado. Porque enquanto você não concordar com a tua origem, enquanto você não se relacionar com a verdade por trás de quem é você, automaticamente você vai continuar repetindo o padrão. Por lealdade. O nosso amor da alma é um amor muito sério, muito profundo. E não tem essa de, ah, eu não quero ser igual aos meus pais, não quero ser igual à minha família de origem. Coloca isso dentro de você e fala essa frase em voz alta comigo. Tudo que eu não concordo eu repito. E se você parar pra pensar, você vai ver que verdadeiramente tudo que você não concorda da tua origem, de alguma maneira você acaba repetindo, às vezes não do exato comportamento, mas o resultado você acaba repetindo, sabe? Então perceba tudo isso, estude um pouco mais sobre você, sobre a tua origem, se precisar de ajuda, se desejar, se se identificar comigo e quiser olhar pra isso mais de perto, eu estou aqui, mas o meu convite hoje especialmente é que você pare pra olhar um pouquinho da sua família de origem, pras histórias possíveis que você já conhece ou pode se relacionar da sua família de origem ou os segredos que não podem chegar pra você, as informações que você não pode saber ainda ou não sabe, dar um bom lugar pra isso no teu coração, respeitar o que é possível chegar pra você e se possível se relacionar com a história da tua avó materna. Compartilha comigo os seus aprendizados, seus insights, suas dúvidas, aquilo que você de alguma maneira aprender me ouvindo aqui e vamos juntos rumo a mais desenvolvimento, autoconhecimento pra nossa liberdade. Um grande abraço, boa noite, boa tarde, depende da hora que você está me ouvindo. Tchau, tchau.